Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 14 de agosto, agora na Espanha, 20h16min no Brasil, 15h16 da tarde. Gente, o DXY que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta e que claramente guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY faz isso, cai, a BTC faz isso, sobe, está ameaçando perder a base da sua cunha. Aliás, esse corpo real vendedor aqui do DXY, cujo tombo começou ontem, ainda não foi devidamente precificado no gráfico da BTC. É bem provável que diante dessa configuração aqui para o DXY, que está ameaçando perder a base da sua cunha, A BTC vai estressar aqui a aresta superior da sua acumulação. A exemplo do estresse da base da acumulação do DXY, a BTC teoricamente teria que já estar estressando os cumes da sua acumulação, já que o DXY guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC. Gente, o que aconteceu hoje, os dados do IPC vieram muito favoráveis a um corte na taxa básica de juros pelo FED na reunião de setembro, está na capa da Bloomberg, a inflação nos Estados Unidos diminui pelo quarto mês consecutivo, selando o corte na taxa básica de juros. Mesmo assim, a BTC acabou se comportando de maneira errática. Gente, eu volto a insistir com os senhores. Eu sei que tem muita gente desanimada. A gente está entrando numa fase de apatia, inclusive. Vou até dar o refresh aqui no índice do medo e da ganância. Deixa eu botar aqui o Fear and Greed da Binance. Porque tem muita gente... Voltou para 30, estava indo para algo acima de 40, chegou a ficar alguns minutos acima de 50 e voltou para 30. Eu tenho recebido uma tonelada de mensagens e eu sinto uma apatia do mercado. É só ver o interesse pelo público quanto à criptografia no Google, no próprio YouTube. As métricas estão disponíveis para quem quiser pesquisar no Google. A classificação de apps mais baixados da Coinbase, que estava lá no top 60, agora está na posição 259. O volume de negócios da Binance caiu 21% na última semana. Para os investidores sérios que conseguem fazer a leitura do que está acontecendo, a gente claramente está testando uma congestão e desenhando também um fractal em relação a essa apatia aqui de 2023. Na verdade, o mercado cripto está se comportando exatamente como se comportou entre agosto e outubro de 2023 e que acabou levando a BTC de US$24 mil em direção a US$69 mil. O comportamento é idêntico, inclusive a apatia do mercado. Para os investidores sérios que conseguem fazer a leitura do que está acontecendo e a falta de clareza das narrativas, já que, enquanto eu vos falo agora, a BlackRock está tokenizando títulos do mercado obrigacionista norte-americano, de forma a injetar trilhões e trilhões de dólares nos ecossistemas da Web3. E, mesmo assim, o mundo cripto ainda ostenta uma avaliação criminosa de somente 2,14 trilhões. Gente, já há mais dados e riquezas trafegando pelos ecossistemas da Web3 que por um iOS, por exemplo. É o iOS que faz a Apple valer 3 trilhões. A Apple só vale 3 trilhões porque há dados e riquezas circulando no iOS que fazem com que ela valha 3 trilhões. Já há mais dados e riquezas hoje trafegando nos ecossistemas da Web3 que justifiquem pelo menos uns, sei lá, uns 5, 6, talvez 7 trilhões de dólares de market cap para o mundo das altcoins. Para a BTC, isso aqui pelo menos teria que estar valendo vezes 3 só pela quantidade de dados e riqueza que trafegam na blockchain da BTC. É bizarro, absolutamente bizarro o que está acontecendo. O mercado vai corrigir essa subavaliação criminosa do mundo cripto de forma muito violenta. A Rússia acabou de regulamentar a quitação de débitos, de obrigações transnacionais através de criptoativos justamente porque a Rússia foi expulsa do sistema SWIFT de pagamentos e o Putin legalizou a quitação de obrigações transnacionais com os stablecoins, principalmente o SDT e o SDC. Eu volto a insistir, aqueles que conseguem enxergar a oportunidade, que conseguem estudar o que está acontecendo, é uma oportunidade, é um presente para o embarque. Para quem ainda não embarcou, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. E quando a gente sair desse movimento congestional e como o DXY acabou estressando a base da sua congestão, teoricamente, teoricamente, a BTC deveria estar estressando os cumes da sua congestão. Historicamente, sempre que o DXY avança para o cume, a BTC beija a base da acumulação. Quando o DXY avança para a base, a BTC teoricamente já teria que estar aqui em 70 mil e estar lá em 59. Há, efetivamente, um descompasso entre o movimento errático da cotação dos criptoativos e com a falta de clareza absoluta das narrativas. O que está acontecendo é que, em algum momento, isso tudo vai ser ajustado. É bem provável que o DXY, diante desse cenário de corte na taxa básica de juros, acabe emburacando para o suporte subsequente, que seria 99. Aí, meus amigos, é chapéu para o palhaço. A BTC rompe essa congestão aqui, que nada mais é do que uma bandeira de alta, e vai buscar os 100 mil dólares. As altcoins, facilmente, eu digo facilmente, vai explodir para 2 trilhões de dólares. Então, eu insisto, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, a semelhança da movimentação da BTC em relação ao que aconteceu entre agosto e outubro de 23 é absurda. O fractal que está se formando é completamente inacreditável. E é tudo igual. A falta de clareza nas narrativas é o que aconteceu no final de 23. o interesse do varejão, dos sardinhas, se evaporando. O interesse pela busca de criptoativos no Google caindo 30% na semana passada. A apatia entre os participantes do mercado, tudo está idêntico. E agora, nos fatos, eu vou falar mais um elemento que reforça todo esse movimento orquestrado para deixar os players, grandes players de Wall Street, embarcando de forma confortável. Governo norte-americano movimentou 10 mil BTCs. Ele colocou 10 mil BTCs num outro public address com o sufixo NOE, mas rapidamente o mercado identificou que houve uma transferência para Coinbase em torno de 10 mil BTCs. 600 milhões de dólares. Gente, tudo isso parece uma grande orquestração para a sardinhada efetivamente pular fora. A vocação do capital é a polarização. O mundo cripto não vai mandar telegrama, e-mail, ó, eu estou subindo, ó, eu estou subindo. Isso aqui se move de maneira espasmódica. As altcoins, quando a gente der por si, basicamente elas já vão estar acima de 1.6 tri, 1.7 tri, não haverá uma janela temporal de embarque seguro. Altcoins de autoctanagem como Solana, TomCoin hoje mesmo com toda essa queda, subiu, chegou a estar subindo 13, 14%, agora está subindo 9%. Eu reportei ontem na análise que eu fiz da TomCoin que a quantidade de novos public addresses criados na rede tornam basicamente insustentável um market cap ridículo de 15, 16 bi, explodiu para 18 bi o market cap da TomCoin. Gente, tudo o que eu estou falando está acontecendo com as altcoins de autoctanagem. Eu insisto, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin, Alex, isso aqui vai ser mudança de vida para muita gente. É life change isso, gente. É altcoins que vão se multiplicar por vezes 30 ou mais. Isso aqui é uma insanidade. Tem supostos crypto influencers que não entendem nada, que nunca ouviram falar em lei de Metcalf pontificando um suposto topo para a BTC que não vai rolar. A BTC só vai descansar. Até o final desse ciclo, ela bate algo entre 200 e 40 e 300 mil dólares. Mas ela só vai descansar quando bater 112, 111 mil dólares. Vocês vão lembrar desse vídeo. Ainda na Seara Fática, o governo dos Estados Unidos transferiu 600 milhões em BTC para Coinbase. Outra notícia bombástica. O Daily Hold basicamente fez uma pesquisa com as principais interfaces de AI, OpenAI, Copilot, enfim, as grandes interfaces de AI e se descobriu que em muito pouco tempo interfaces de inteligência artificial farão uso e se integrarão a ecossistemas da Web3, farão uso de criptografia e vão ultimar, vão concluir transações entre si. Diante do avanço brutal da AI, o executivo do Goldman Sachs, o Raul Paul, ele está prevendo que os agentes de inteligência artificial em pouco tempo vão usar criptoativos para fazer transações entre si. E basicamente, quando alguém encomendar uma campanha de marketing no chat GPT, basicamente é só indicar um wallet e conectar a private key nas interfaces de AI que vão promover a integração, que basicamente a campanha vai ser feita, o pagamento vai ser feito, o sujeito vai receber o pacote pronto e embrulhado. Gente, o que está acontecendo é revolucionário. A integração da AI com o mundo cripto vai promover uma demanda de gás dos principais, junto aos principais ecossistemas, que é tão bizarro isso que está acontecendo. As pessoas não estão se dando conta da escalabilidade exponencial que é o uso de criptoativos por interfaces de AI. Gente, olhando os gráficos aqui da TomCoin, a gente fica aqui impressionado e babando. Nossa, 49 milhões de novos public address. Basicamente, 5.4 milhões de transações por dia. A quantidade de novos smart contracts criados, public addresses ativos na rede. A gente fica babando. Agora, imaginem os senhores quando tudo isso estiver conectado, integrado com interfaces de AI. Gente, isso aqui em nível de escalabilidade vai se expandir de forma exponenciada. Esses valores todos que eu estou reportando de trilhões e trilhões de dólares aportando no mundo cripto vêm justamente das interfaces de AI. É só ver o valor de uma NVIDIA hoje. Vale mais de 2 trilhões, quase 3 trilhões. Mesmo depois daquele dump do crash lá da Bolsa de Tóquio na semana retrasada, a NVIDIA já recuperou quase tudo. É só colocar no Google a recuperação das ações da NVIDIA. Basicamente, eles já recuperaram quase tudo. Ontem subiu mais de 6%. Olha aqui. Nos últimos 5 dias, olha o que a NVIDIA já recuperou. Ela está voltando fácil para os 3 trilhões e boa parte dessa grana vai acabar aportando no mundo cripto. Se a gente somar as 7 magníficas, que basicamente mais da metade delas estão diretamente envolvidas com o AI, são dezenas de trilhões. E se hoje toda a capitalização do mundo cripto está em 2.14 tri, não dá nem para comprar 70% da Apple, é uma bizarrice o sujeito não fazer essa conta. O que vem por aí não tem precedente. Ainda na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, inflação nos Estados Unidos diminuiu pelo quarto mês consecutivo, selando o corte na taxa básica de juros a partir da reunião de setembro. E as forças ucranianas continuam a avançar sobre o território russo. Kiev diz que lançou um grande ataque com drones, atacando quatro bases aéreas russas. Os russos avisaram que vão reagir à altura. Uma parlamentar russa, Maria Butina, esteve nas proximidades da área invadida. Ela reportou que quem está por trás desse ataque ucraniano ao território russo é a OTAN. Ela fez sérias acusações contra o Ocidente e ela disse que, palavras da legisladora russa, da Duma Estatal Russa, Maria Butina, o urso foi picado. Ela não falou mais nada, ela só disse que vem uma reação à altura. Lembrando que o Putin já havia reportado lá no começo dessa guerra, em meados do ano passado, que o uso de armamentos nucleares seria permitido pelo ordenamento jurídico russo sempre que a federação russa estiver ameaçada. Que agora é o caso, porque o território russo não sofreu uma invasão desde a Segunda Guerra Mundial. Enfim, gente, o mundo está literalmente virado numa hecatombe nuclear. A BTC, depois de testar uma vez o transpasse de baixo para cima contra a média móvel de 200 períodos, agora, depois desse recuo, deve voltar a estressar o patamar entre 60 e 62. Se romper, a gente vai cumprir o script que está se desdobrando lá no gráfico comparado entre o DXY e o da BTC. No sentido de que, sempre que o DXY estressa a base da sua congestão, a BTC, teoricamente, a gente teria que estar estressando os cumes da sua congestão. Então, teoricamente, a BTC teria que estar lá, estar próxima de 70 mil dólares. Talvez haja um delay nesse descompasso. E se esse descompasso for recobrado nas próximas horas, não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Outcome Alert. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até amanhã. Fiquem com Deus.